Primeiramente até a gente queria saber um pouquinho do que vocês conversaram e entenderam a respeito da partida contra o Volta Redonda e até saber se isso, claro, o Botafogo continua na zona de classificação, tem uma boa vantagem sobre quem está fora da zona tem mais cinco jogos ainda pela frente, mas é uma coisa que bota um pouco mais de... a segunda derrota seguida bota um pouco mais de atenção em vocês, como é que vocês estão enxergando isso nesse momento? Então, só o que vocês viram no jogo e essa preocupação ou não daqui pra frente? Olha, a gente não quer trazer pra dentro do nosso grupo nenhuma pressão extra, né? A gente, lógico que o nosso alerta está sempre ligado, é uma competição curta que você não pode vacilar a gente vem de duas derrotas seguidas fora de casa a gente procurou gerir o mais rápido possível essa derrota por Volta Redonda onde a gente estava bastante chateado por como foi a derrota ficamos bastante com a aposta de bola, mas também não conseguimos converter isso em gols a gente procurou gerir isso o mais rápido possível fazer uma semana boa de trabalho pra que no final de semana a gente possa dar uma resposta positiva voltar a vencer de novo dentro da competição e permanecer na zona de participação com o nosso objetivo Tio, bom dia todos os times oscilam, o Botafogo acabou tendo o seu momento de oscilação num trecho do Perforado em que tem a vantagem em relação à classificação como a Amanda ressaltou aqui mas o quanto é importante já vencer o Tupi no final de semana e voltar a jogar bem, voltar a melhorar o rendimento porque a principal crítica desses últimos jogos foi o rendimento mesmo dentro dos jogos que ficou um pouco abaixo do próprio padrão que o Botafogo já vinha mostrando na competição quanto é importante voltar a crescer pra chegar no momento de decisão quanto mais rápido possível a gente conseguir dar uma resposta positiva é melhor e a gente tem um jogo em casa agora pra isso contra o Tupi vai ser mais uma partida muito difícil todas as partidas desse final vai ser difícil times brigando pra não cair, outros brigando pra classificar a gente sabe que precisa muito desse resultado essa vitória até pra gente permanecer colado nos primeiros buscar o nosso objetivo de poder classificar entre primeiro e segundo que é o que a gente mais quer pra gente poder definir o mata-mata em casa João, dos quatro times que tem primeiro nas primeiras colocações o Botafogo é o único que tem três jogos em casa isso traz confiança pra conseguir talvez a primeira e segunda colocação e poder decidir o jogo do acesso aqui no Santa Cruz? então, essa é a teoria, né, ter três jogos em casa e dois fora todos os jogos são difíceis, né a gente sabe que o próximo jogo em casa vai ser uma batalha todos os times querem ganhar do Botafogo a gente percebe que todas as partidas contra nós tem uma motivação maior e a gente sabe lidar com isso como eu falei no começo a gente não quer trazer nenhuma pressão extra pra dentro do nosso grupo a gente tá confiante, tá focado sabe das nossas responsabilidades a gente sabe que viemos de dois jogos abaixo, sim uma equipe que consegue criar várias oportunidades de gols nesse jogo criamos poucas estamos cientes disso a gente procura fazer uma semana excelente de trabalho pra que nesse final de semana a gente possa voltar a vencer Tio, até com base nisso mesmo vou trazer um dado que não é pra polemizar é apenas uma lembrança até a 13ª rodada do ano passado o Botafogo tinha 21 pontos nessa campanha atual tem mais, 24 pontos porém foi justamente na 13ª rodada da temporada passada que é a queda livre do Botafogo na Série C começou e foram só derrotas até chegar na última rodada com uma corda no pescoço precisando vencer por um placar elástico pra conseguir a classificação que infelizmente não veio então a minha pergunta é mais direcionada por causa do torcedor acho que ele se lembra muito disso fica preocupado, fica com medo o que o Tio tem a dizer pra esse torcedor nesse momento? que a gente só vai absorver coisas que vai ajudar a gente números negativos a gente vai deixar de lado porque a gente só deve absorver aquilo que vai dar força que vai ajudar, a gente conta com a ajuda do torcedor nós estamos focados da mesma maneira, é claro que óbvio que cria-se uma preocupação maior pelas duas derrotas mas estamos focados da mesma maneira sabemos o nosso potencial nada mudou dentro do grupo do Botafogo todo mundo tá muito confiante confiante no trabalho que vem sendo feito confiante no profissionalismo que é que tem e eu tenho convicção que a gente vai dar a volta por cima nessa próxima rodada e vamos continuar nessa caminhada nossa no acesso Tio, falando um pouquinho de desempenho nesse último jogo contra o Cuiabá o Botafogo ainda criou algumas situações teve oportunidade de marcar mas acabou não fazendo gol por situações dentro do jogo contra o Volta Redonda a gente já viu uma situação um pouquinho diferente o Botafogo teve mais dificuldade pra criar jogadas pra chegar e ter possibilidade de marcar o gol na sua avaliação o que que faltou no jogo de final de semana pra poder ter saído de lá com um resultado melhor? um jogo diferente, cara a gente, não sei os números exatos ainda mas talvez 70% de posse de bola do Botafogo o Volta Redonda conseguiu fazer o nono na bola parada e depois fechou muito lá atrás é um time que usou muito das faltas eu não tô aqui pra dar desculpa em nada a gente assume todos os nossos erros mas talvez um pênalti no primeiro tempo muito claro que o Juiz não deu várias situações de cartão vermelho ele deu amarelo são coisas que vai minando a equipe e que acaba fazendo a diferença no final concordo plenamente que a gente que a aposta de bola não adianta a gente não conseguir criar o final de gols coisa que realmente faltou pra gente nesse último jogo talvez uma paciência maior no último passe uma tranquilidade maior em talvez movimentar mais rápido a bola perto da área do Volta Redonda talvez esses pequenos detalhes que dificultou a nossa vitória Tio, você é um jogador que teve pequenas dificuldades físicas no começo dessa CLC agora é titular, vem jogando de maneira constante queria que você falasse um pouco sobre como está o seu físico pra essa reta final de CLC estou muito bem fisicamente não só eu acho que todo o grupo do Botafogo está na sua melhor forma física porém nosso grupo é muito forte então qualquer atleta que entra ele consegue manter o mesmo nível do que está jogando e eu creio que todos estão preparados e focados e quem entrar independente se for eu ou se for outros atletas a gente vai manter o mesmo nível de competitividade no Botafogo Tio, somos seres humanos e infelizmente o ser humano muitas vezes ele aprende na dor e não no amor a gente só aprende quando passa a dificuldade ao invés de termos como parâmetro erros não nossos ou até erros do passado eu sei que vocês não querem se apoiar em nada negativo nesse momento mas ficou muito claro, muito nítido, a queda do rendimento nas duas últimas partidas mesmo sendo fora de casa, o Botafogo sempre jogou muito bem fora de casa grandes vitórias vieram fora de casa quanto o Cuiabá e quanto o Volta Redonda houve uma queda de rendimento isso pode ser uma questão tática ou isso pode ser privilégio ou enfim benesse do adversário que aprendeu a anular as principais jogadas do Botafogo principalmente ali no seu setor você depende muito do 4-3-3 do apoio de um dos volantes ou até depender da situação de dois volantes subindo para te ajudar a armar e criar situações de gol acho que a pergunta foi bem feita e também acho que você já deu um pouco da resposta como seres humanos é difícil manter sempre o alto nível de atuação concordo plenamente que as duas últimas partidas deixamos um pouco a desejar sim só que não vejo isso como um bicho de sete cabeças também não eu vejo como... a gente não pode tratar com normalidade a gente tem que estar com o alerta ligado mas acontece dentro da competição é uma competição muito disputada nós somos muito observados como você mesmo citou agora as equipes vêm mais preparadas contra o Botafogo, isso é verdade mas... não vejo bicho de sete cabeças não acho que a gente tem que manter a tranquilidade manter o foco sabemos que... vou repetir mais uma vez sabemos que a gente tem que dar uma resposta positiva no final de semana estamos cientes disso essa semana conversou muito bem de trabalho como falei o profissionalismo aqui é muito grande todo mundo está focado no mesmo objetivo a gente espera sim poder retomar novamente o caminho das vitórias o caminho dos acertos e creio que a tática dos jogadores que o Léo for usar vai ser os melhores e no momento e eu espero que a gente possa assim no final de semana voltar a vencer dentro de casa retomar essa confiança dar esse alívio pro torcedor e pra nós principalmente senhor, pra fechar da minha parte em relação a... vocês sempre trabalham bastante com essa coisa da gordurinha né que é essa vantagem sobre os adversários que estão dentro do grupo ou estão fora dessa fase da zona de classificação e vocês tem esses nove pontos aí de vantagem sobre o quinto colocado essa vantagem, essa gordurinha dá uma tranquilidade entre aspas pra que vocês de repente tenham ali um tropeço vocês entendem que foi o momento certo ou que foi tranquilo ainda ter esse tropeço entre aspas agora? ter esse tipo de gordura é bom, mas não nos apegamos a isso né até porque o nosso objetivo maior é poder chegar entre os primeiros o primeiro ou o segundo colocado esse é o nosso objetivo maior pra que a gente possa definir em casa nós não nos apoiamos na gordura mas é bom tê-la né se há um momento que se pode perder esse momento já passou né agora a gente tem que voltar a vencer você já ouviu aquele ditado cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça o torcedor Botafogo tá muito desconfiado ele tem as razões dele não é culpa de vocês desse elenco mas o Botafogo nos últimos anos fez excelentes campanhas na primeira fase e houve uma caída muito grande na segunda fase ele tá assustado ele tá com medo que isso possa voltar a acontecer então eu queria que você por favor utilizasse o álbum né pra quem tá ouvindo rádio e as câmeras de televisão tão olhando pra você aqui como se fosse o olho do torcedor que você olhasse pra eles e tranquilizasse que sábado essa história vai começar a mudar olha o que eu posso dizer é que eu sou um cara muito muito, não vou dizer religioso mas eu creio muito em Deus né e a Bíblia diz que o que a gente tem que trazer à memória é aquilo que nos dá esperança então que a gente possa pensar naquilo que nos dá esperança pensamento positivo e se Deus quiser no sábado aí a gente vai conseguir vencer e vai tranquilizar de novo esse momento aqui